Olha aí, em todas as áreas de espera aqui no aeroporto de Vegas, você tem máquina caça níquel, ó. Você já pode jogar enquanto você tá esperando pelo seu voo e gastar todo o seu santo dinheirinho antes mesmo de chegar no seu destino. Olha que beleza. Seja bem-vindo, viajante. Eu sou Nilson Júnior e você está no Um Bilhete com o Favor e a gente tá embarcando pra mais uma aventura incrível. Eu e Gabi e você, é claro, tamo embarcando pra Los Angeles, uma paradinha em Vegas, só conexão, e você vai junto com a gente no voo de hoje. A gente tá viajando de WestJet, saindo aqui de Winnipeg, no Canadá, até Los Angeles, aonde a gente vai encontrar um grupo de bilheteiros incrível de todo o Brasil. Sim, mais um grupo de bilheteiros, dessa vez pra Califórnia. Primeira vez que eu levo um grupo pra Califórnia e tem gente de todos os lugares. Tem gente de Rio, de São Paulo, de Minas, de Brasília, do Nordeste. Vocês vão conhecer todos eles amanhã, provavelmente no próximo ou nos dois próximos vídeos, quando a gente estiver passeando lá por Los Angeles. A gente tem uma programação incrível. E é claro, a gente vai levar você por todos os passos. A gente tá aqui no aeroporto esperando pelo embarque. Ainda tem algumas horinhas, tô trabalhando. Eu e o Gabi pedimos uma cervejinha porque agora a gente tá em moto de férias. Eu acho que um trabalho porque estamos levando o grupo, mas é sempre uma diversão incrível e a gente considera viajar. Mesmo que seja trabalhando desse jeito com o grupo, a gente considera uma benção, uma dádiva. Uma coisa muito bacana aqui, de viajar do Canadá pros Estados Unidos, é que a imigração é feita aqui no Canadá. Então a gente já fez a imigração, a gente já recebeu o carimbo, já tá tudo certo. A gente já pousa em Las Vegas pra nossa conexão como voo local, não precisa passar por imigração, não precisa passar por nada. Chegando em Los Angeles, partir pro hotel, que provavelmente vai ser o próximo vídeo aqui do canal. Então, novamente, se inscreve. Sempre bom relembrar, não deixa de se inscrever aqui do canal e apertar o sininho porque o YouTube não tá notificando os bilheteiros. E eu sei que você quer viajar nessa junto comigo. Então é isso, tá preparado? Vamos nessa. Já apertou os cintos pra embarcar junto com a gente. Próxima parada, Los Angeles, a cidade dos anjos. Partiu! No one ever sees me, sees me, I'm losing every battle. No one ever sees me, sees me, I'm losing every battle. Can somebody save me, save me, I'm losing every battle. Chegamos em Vegas, babes! Ainda não vi nenhuma máquina de caça líquido, mas também a gente não vai ficar muito tempo aqui. E a gente já está partindo, o nosso voo saiu em uma hora e a gente está indo pegar o outro voo que vai até Los Angeles, finalmente. Gostaram da viagem? A vista chegando aqui em Nevada é muito bonita, principalmente se a gente saiu do verão lá de Winnipeg, muito verde, por aí vai, chega aqui, deserto total. É bem diferente, mas é muito interessante. Agora vamos correr que a gente tem só 50 minutos para chegar no nosso portão. Excelente o sistema de transporte aqui do aeroporto de Vegas. Além do aeroporto ficar muito próximo da cidade, dá para praticamente andar. A gente consegue ver os cassinos daqui do vidro de dentro do aeroporto, mas a gente foi do terminal 3 para o terminal 1, que é onde está o nosso próximo voo, em menos de, assim, 3, 4 minutos, contando o tempo andando. Mas a gente tem trens que vão apenas de um terminal para outro e você consegue ir diretamente para o seu, não tem paradas, é só onde você pega, a próxima é onde você desce. Muito, muito, muito rápido. A gente chegou aqui com folga. A gente achou que ia ser super apertado para conseguir andar até aqui, mas falta uma hora aqui. Falta uma hora, não. Uma hora a gente tinha. Falta meia hora aqui. Isso porque a gente já comeu. O Gabi está aqui terminando a pizza dela. Muito rápido. É um aeroporto gigante. Tem muita gente aqui em Vegas, obviamente. É uma das cidades mais visitadas dos Estados Unidos. Mas olha, serviço excelente. Agora sim, claro, se você vem para cá com a conexão apertada e tem imigração, aí você tem que prestar atenção. A gente não fez imigração aqui, porque no Canadá você faz a imigração já no Canadá para vir para os Estados Unidos. Agora é isso. Mais 30 minutinhos aqui até a decolagem do próximo voo. E aí finalmente estaremos em Los Angeles. Olha aí, em todas as áreas de espera aqui no aeroporto de Vegas, você tem máquina caça-níquel. Todas elas têm. Você pode jogar enquanto você está esperando pelo seu voo e gastar todo o seu santo dinheirinho antes mesmo de chegar no seu destino. Olha que beleza. E chegamos. Chegamos. Estamos em Los Angeles. Chegamos no nosso hotel e não vou mostrar para vocês agora. Isso aqui é tudo que vocês vão ver agora do hotel, mas é claro que eu vou fazer o tour completo. A viagem foi super tranquila. No total foram só 4 horas de voo. Tem que ter alguma vantagem de morar no país mais frio do planeta Terra, né? Tem que ter alguma vantagem de morar no Canadá. A gente fez 3 horas até Las Vegas, depois 50 minutos para cá. Quando o voo estava começando a subir, eu comecei a ver The Office. O piloto avisou que estava começando a descer. Super tranquilo. Aeroporto de Los Angeles. A gente pegou um Uber. Até aqui o nosso hotel que fica em Torrance Beach. A gente gastou 22 dólares no Uber. O Uber mais baratinho. Super tranquilo. Motorista, gente boa. Um pouquinho de trânsito para sair. A gente chegou aqui 9 horas da noite. 8 horas da noite, amor? 8 e pouquinho no aeroporto. Tinha um trânsito assim para sair do aeroporto, mas depois o trânsito fluiu. Foi super tranquilo. A gente chegou em mais ou menos 22 minutos aqui na região das praias. A gente está em Torrance, que é no começo da linha de praias. Está tudo aqui pertinho da gente, mas é claro que eu vou mostrar isso tudo para vocês. Eu falei para vocês de todos os lugares que a gente vai nessa aventura? Cara, a gente está aqui em Los Angeles. A gente vai conhecer toda essa cidade junto com um grupo de bilheteiros. A gente vai para Anaheim, é claro. Para Disneyland com um grupo de bilheteiros. E depois a gente vai fazer uma road trip. Sim, botar o pé na estrada. A gente vai conhecer San Diego. A gente vai conhecer Joshua Tree National Park. A gente vai voltar para Las Vegas com super coisas incríveis que a gente vai fazer por lá. E a gente vai pela Rota 66 também. Enfim, está cheio de coisa incrível. Eu quero levar você junto comigo, mas você precisa apertar o botão de se inscrever. E apertar o botão do sininho para receber notificação sempre que tiver vídeo novo. Não esquece também de me seguir lá no Instagram. Arroba umbilhete por favor para você ver todos os stories que a gente está postando dessa viagem. Em tempo real e de todas as próximas viagens que a gente vai fazer. Estamos cansados? Estamos cansados. O Gabi já está aqui. O Gabi já está aqui largada na cama. Estamos cansados. Como eu disse, não foi muito longo o voo. Mas é avião, classe econômica, é apertado, é cansativo. E a gente quer estar 100% da manhã para receber cada um dos bilheteiros aqui. Que está chegando de todos os lugares do Brasil. Estou vindo em voos diferentes, mas eu quero receber todo mundo para já começar aquela farra gostosa. Que só um bilhete, por favor, sabe fazer. Então a gente se vê na próxima grande aventura por aqui. Um grande abraço. Muito obrigado. E claro, boa viagem. Tchau. 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 Tchau.